Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos visitar o rei do real aqui de Unamá. Vem com a gente! Então galera, lá fora tava um pouquinho de sol e daí agora dá pra falar melhor. A gente entrou aqui, vou mostrar os preços pra vocês. Esses biscoitinhos de vento, um real gente, um real. Gelatina, não, gelatina não, a gelatina tá aqui, ó. Eu gosto muito de fazer gelatina pro Magessário do Heitor, tá um real, tá? É uns preços muito bacana. Aí também tem alguns que não é um real, nem tudo é um real. Mas são uns preços bem em conta. Pão de hambúrguer. Esse pãozinho aqui é uma delícia, ó. Cinco reais essa broa, né, de fubá. Bem bacana. Aqui galera, frigideira fininha pra fazer tapioca. Tá quanto? Tá um pouquinho salgado. Vinte e dois reais. Pena que não é rosa, né? Uns talheres dentro aqui. Ó. Conjuntinho de três talheres. Três reais. Bacana, né? Um preço bem bacana. Galera, eu me amarro nesses biscoitinhos amanteigados. Essas goiapinhas assim, ó. É uma delícia. Olha o valor. Três reais. Tocada, hein? E pra quem quer um pote maior? Dez reais. Muito top. Tem de tudo um pouco. Gente, olha o valor desse piraquê de jejumim. Eu amo esse piraquê de jejumim. Esse piraquê de jejumim é top. E geralmente no mercado é seis reais. Ainda vem quarenta gramas a mais. Olha o valor. Três noventa e nove. Aí tem um outro creme caque. Três noventa e nove. Preço super em conta. Eu não vou demonstrar tudo mais um pouquinho. Vocês vão ter noção. Então galera, essa parte da limpeza eu tirei o áudio original e vou falar um pouquinho. Por que eu tirei o áudio? Porque tava muito alto o som do Rei do Real, né? Que eles colocam uma musiquinha de ambiente. E eu foquei bem nos preços e no produto. Então dá pra vocês perceberem o valor de cada produto. E foi mais essa parte da limpeza. Tá bom? Qualquer dúvida é só deixar no comentário que a gente responde. Vários paninhos. Tá bagunçadinho. Mas achei super em conta o valor. Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu aqui se aconchegar Em nossos braços E sair com tantos passos Falando Como eu falei antes Teve algumas partes que o som tava bem alto e outra baixo Eu tirei e foquei também nos produtos Qualquer dúvida Deixo nos comentários que a gente fala pra vocês Eu foquei no produto Eu foquei no preço Pra vocês entenderem Gostamos muito do Rei do Real Os valores super em conta Mas alguns É... O valor de mercado E outros com valor bem baratinho E outros com valor bem baratinho Eu amo esse futuro Vou levar Não consigo Iacute é vida, né, gente? Quem não cresceu tomando Iacute é um ET. E a mãe ainda falando, só pode tomar um, se tomar dois morre. Que idade. E tem que também legal. E tem que ver que são muito legais, gente. Massa de pastel. Troquina, gente. Olha o ET9, pelo amor. Leva uns... Sabor morango. Só tem sabor morango, mas... Partiu levar. Tem outros de outras marcas. Para você super encontrar. Olha que bacana, mamãe. Lanchinho para as meninas. Tanto menina quanto menina. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui bem bacana. As crianças às vezes comem só por causa da embalagem. Valor super em conta. Olha o pacote da batata palha do grandão, né? 500 gramas. O outro aqui é 140 gramas. E esse aqui é da pequenininha, 1,99. Bacana. Então, pro Gita. Mas é de outra marca, né? 3. Encontramos outra geleia de mal cotó. O Eita gosta muito. Um valor de R$2,20. Sabores diversos. Geleia para o café da manhã. A gente ama, ó. E te falar a verdade. Já estou muito tempo sem comer uma geleia dessa. Eu acho que está no preço. Nesse calor, não senti muita diferença no preço, não. R$6,50. Mais ou menos esse preço no mercado mesmo. Desse lado aqui tem os temperos também. Sazonta, R$4,00. Os temperinhos assim, pequenininhos. R$2,40 algum. Esse de alho está R$1,99. Azeite. Rotinho de alho, R$2,50. Estrado de tomate, né? Ou polpa. R$2,50 bem bacana. Esse sachezinho aqui também é ótimo. A gente vai fazer uma misturinha rápida, né? O que é ver? O gado está R$22,00. Leva dessa? Ah. Maionese tradicionais, gourmet, potinhas, micro-ondas. Daí, olha. Preço bem bom. Peço de churro, tem. Quero de consumo. Café. Gente, sinceramente, eu gosto mais do Melita ou do Pimpinela. O Pimpinela, o Pimpinela, para mim, está sendo muito forte. Preço de preço mais ou menos de mercado, né? Tem aqui também um negócio. Ali está R$5,00 do maior, né? Esse daqui também está R$4,99. E aí, já tem R$3,50. Essa daqui é a maiorzinha, R$3,50. Essa daqui é de uma marca de R$3,50. E R$3,50. E debaixo do meio está R$3,50. E hoje também está no preço de mercado. R$1,55. Esse daqui são sofrões. Para quem gosta de uma comida rápida, né? Não é muito saudável, mas... Gente, a parte que eu amo. Esses biscoitinhos amanteigados, que eu acho que é um preço super em conta. R$10,00 esse tipo de pote maior. Eu gosto muito desse. Qual dos dois, amor? Os dois. Bonoso! Potezinho de queijo. Eu achei bem gostoso desses valores. Então, galera. Esse foi o vídeo do Raidon Real. Nós gravamos no outro dia esse vídeo aqui. Porque não deu para finalizar no dia mesmo. Estava com calor. A gente chegou em casa, já foi guardando as coisas e estava tudo cansado mesmo. E para finalizar, você que gostou, não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho para fortalecer o canal. Eu vou fazer um vídeo aqui. Então, eu vou fazer um vídeo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.